Dilemas do Alem Um ano e vinte Um ano e meio Um ano e dois meses Não sei dessas E eu questiono Porque eu no fundo Eu acredito no amor Deste puto E quero Eu quero acabar com uma mão dada Eu quero ser um casal de velhinhos Eu quero acabar num lar Com alguém que sabe a minha história E eu sei também a história Para dessa pessoa E connosco hoje Temos um especialista em amor No geral Plutónio Como é que é? Está tudo bem Sim E eu queria começar Por te colocar uma questão Que eu há bocado disse De forma falsa lá fora Disse para tu não me respondeste Mas tu respondeste para cima Por algo que é Achas que dá mais trabalho Ser casado Ou ser solteiro A part time Imagina Eu acho que é um bocado Como O que é que dá mais trabalho Teres um emprego Ou seres desempregado Ok O que é que se passa Com o áudio do Plutónio? Está um bocado marado Aquele microfone, não? Para tu te manteres No desemprego Não tens de fazer grande coisa Mas para tu Teres um emprego E seres bom nisso Acho que isso Exige dedicação Exige tempo Exige realmente Gostares daquilo Logo Dá mais trabalho Seres comprometido Foda-se A mais valia Trocarem o mic Trocarem tipo O Plutónio E até que as de lugar Não? É que pá Imaginem Entre estar a falar O convidado E estar a falar Um dos apresentadores Mais valia Estar o convidado A falar com o microfone Decente Mas eu tenho amigos meus Não é por mal Mas ser solteiro Para eles Eu já tive um com Excel Para não dar raio Mas é Excel Ali com tudo Horários O que é que tu achas Eu acho que é preciso Dedicação para ser um bom solteiro O do Sena também está fudido Então É preciso dedicação O que é que tu tens feito? Apontar no bloco de notas Hoje não vou entrar numa relação É isso E todos os dias lembraste Apontar no bloco de notas As características De cada baddie Com quem estás De vez em quando Para saberes os gostos Os defeitos É de certo Ou seja Vais até para dar um presente No aniversário É de certo Eu percebo Eu por acaso acho que dá mais trabalho Baddie Estar solteiro também Não sei Quem é que fala assim Por que é que as pessoas Estão a forçar este linguarejo Nas rádios Eu não sei Eu tenho certeza Qual é o público alvo da cidade Neste momento É tipo Menos 10 Tens de viajar mais Tens de conquistar mais vezes Sim Trabalhar para Mas à partida desistes É que eu tenho a certeza Que o Sena não fala assim Pelo menos não falava Quando andava na faculdade comigo Tu estiveste solteiro Estás sempre a desistir da vida Desistir desta Desistir daquela E o difícil na vida Não é o não desistir É o ir atrás Eu diria que O perigo de uma galera O perigo de uma relação É tu habituar-te Não é aquela pessoa Todos os dias A mesma coisa Se tu gostares disso Se tu convenceres-te Que é isso Que tu queres até Para o resto da tua vida Que é um bocado dramático Já estás ok Mas há quem não se consiga Adaptar a esse tipo de vida E nesse caso Se calhar Para esse tipo de pessoas É mais fácil Saltar de um lado para o outro Outra pergunta Que eu tenho que também dizer Uma questão que eu disse A questão do hábito Eu acho que esse é um dos melhores problemas Eu acho que Há muitas pessoas Não todas Que têm uma relação E não estão propriamente apaixonadas Estão mais tipo É uma companhia Mas o drama Dá para estar apaixonado Para ser Aos nove anos Aos oito Aos sete Eu percebo O que o Carlos está a dizer É a fudida Eu acho que chega ali Um ponto Nas relações Ou seja Já não é bem A paixão Ou seja A paixão pode existir Mas não é aquela Merda inicial Puto Não tem nada a ver Ou seja O amor Ou seja O amor está lá O amor está lá Não tem necessariamente Que ser o comodismo Tipo Ou seja Basicamente O amor está lá Pode ser amor Estão a ver Mas puto Estar apaixonado Como estás No primeiro mês ou dois Mas não sei Pá Não sei Não sei Não sei Não sei se isso é possível Sim Mas o conforto é normal O conforto O conforto não é mau É ótimo Tu teres conforto Com uma pessoa Tu podes ter um conforto Com uma pessoa Ao fim de dois meses Isso não tem nada a ver Mas sim Claro que tem razão Claro que sim Isso acontece em muitas relações Tipo As pessoas ficam juntas Por hábito Basicamente Muitas delas Porque tipo Vivem juntas E o cara É normal Certo Eu acho que sim Eu acho Apaixonado É diferente A palavra paixão É diferente Pronto Tipo há aquelas Vão para a diferença Do amor e tal Amor Sem dúvida Amor é uma coisa Que vem Que nos transcende a todos E vem desde tu nasces E qual é que é Pá Eu agora tenho uma teoria Que é Nós estamos a casar Demasiado cedo Eu acho que para o homem Para casar Era ali Depois dos 44 Polémico Um bocadinho Porque acho que Podes ter a maturidade certa Para casar E aí depois é para o resto da vida Não sei se concordam comigo Porque imagina Estás solteiro Eu concordo contigo Eu concordo contigo O que estás a dizer Relativamente à idade Não significa que até essa idade Tu tenhas que estar solteiro Tu podes ter alguém E estás a trabalhar Ou estás a limar Uma relação Estás a limar a ti próprio Até porque imagina Porque normalmente os gestores Das maiores companhias São a partir dessa idade Porque tu tens um Um caminho a fazer Tens tempo para aprender Claro Para reaprender E para meter em prática E quando tu te sentires realmente pronto Eu acho que tens de estar numa maturidade Em que não vais voltar atrás E o que acontece Boa vez é que Nessa tua estatística Que eu não sei o tempo Tipo o Plutónio Man Está-me a surpreender para caralho Não fazia a mínima ideia Que o gajo era assim Tão eloquente Foda-se Tipo o gajo está aqui Como é da wise words Realmente prontas E isso não tem propriamente A ver com a idade Como um número Mas tem a ver com uma fase da vida Sem dúvida Não sei pá Eu não sei porque Eu acho que o amor Foi uma concepção Que foi feita Ali até 1970 E agora é falível Já não dá Nós já devíamos estar a falar de outra coisa Mas os filmes O amor ou o casamento? O amor para toda a vida Eu acho que Eu aí discordo de ti Pois pode virar Eu percebo o conceito do casamento De ser cada vez mais difícil Tendo em conta Os parâmetros Que a nossa sociedade Está cada vez mais a adaptar Até porque o próprio matrimónio É um parâmetro Que foi inventado Pela própria sociedade E a sociedade Tendo a mudar Esse conceito Está cada vez mais em risco Mas eu acho que o amor é eterno O amor é para sempre O amor é que nos salva a todos O amor é que Salva a humanidade Olha concordo Concordo com esta merda Acho que é a mesma cena Acho que é a mesma cena Acho que é o mesmo segredo isto Acho que aquilo que ele está a dizer Acho que aquilo que ele está a dizer É legitimamente uma merda Que eu já pensei Ué por acaso Que acho que aquilo que nos vai destruir Enquanto sociedade É É Pá É burrice É a falta de inteligência É O desconhecimento É isso que nos vai foder Enquanto sociedade É a ignorância Literalmente Que nos vai foder Enquanto sociedade Tipo as pessoas Cada vez a ver mais movimentos Conspiracionistas E o caralho Isso vai nos foder Enquanto sociedade E acho que a única forma A única forma De nós conseguirmos parar Pá Estas merdas todas Que estão a acontecer É legitimamente aquilo que ele está a dizer É tipo É com amor meu É com amor Só que o problema é que Há muita gente desprovida de amor O problema é esse O amor é que salva Faz a humanidade salvar os animais E a natureza e tudo Só com amor E anda barra Ter-me que arrepiado com isto Pá Vamos às perguntas ou não Vamos às perguntas Vemos aqui a mensagem do Rogério Vamos ouvir Ora boa tarde Meu nome é Rogério Malte E a minha pergunta Sobre o tema É se vocês eram capazes Ter uma relação aberta Eu no meu caso Esta voz do Rogério Malte É a voz de quase todos os gajos No GTA RP Com caralho bro Tipo Eu cada vez que vejo VRRP Tipo Pá aí Dez em quinze gajos lá Tem esta voz Não consigo Que eu tenho ciúmes Eu qualquer pessoa Toque da minha namorada Até pode ser o padrasto Ou para mim apetece Me arrepentar nos cortes todos Com o braço Com o braço Obrigado do Rogério Muito obrigado Com o que pudeste ter um pi Sim Pá Relação aberta Que é um tema metapolémico Resulta? Não resulta? À partida São pessoas mais evoluídas Ou não? Agora não estás a ver Eu acho que Tens que ser muito evoluído Para isso Eu admito Que se calhar Não sou a pessoa mais evoluída Preciso de evoluir muito Isso é? Acho que para isso É preciso Uma ausência de egg gigante Eu não sei se isso é uma evolução Eu também acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é A ausência de egg Termos só uma pessoa Uma única pessoa exclusiva Para sempre É algo relativamente Difícil de cumprir Sim, sim, sim Em relação àquilo que Oh pá Eu não sei que eu não tenho Eu sei que a estatística Para estar contra os casados É um facto As pessoas chegam a uma altura Que olham para a pessoa Que está ao lado Fartam-se e depois estranham Então portanto Uma relação aberta Evitava divórcios Evitava traições Eu não quero falar De relação aberta Não necessariamente Honestamente Por acaso Não acredito Que uma relação aberta Vá resolver esse problema De alguma maneira Se quer Pá Acho que não evita nada Já, exato Não evita nada Na verdade Pá, não sei, man Isto por acaso É um conceito Um bocado abstrato E é uma cena Um bocado fedida Verdadeiramente Mas é um bocado isso As pessoas estão As pessoas estão A sociedade está a evoluir De uma forma Em que por acaso As relações monogâmicas Não são uma cena Já muito comum Hoje em dia O pessoal é tipo Boeda poligâmica E o cara Assim tipo Pá, não sei, man É estranho Eu sou completamente contra Nem percebo o conceito Mas isso sou eu Que sou um conservador Do século XVIII Falta-me o cachimbo Obrigado agora É assim Eu acho que sim Mas será que é isso? Desculpa Fala, fala Mas reconheço Que para isso é preciso É isso Mas eu também acho isso Eu acho que as pessoas Que as pessoas que conseguem Fazer isso Têm menos egoísmo Têm menos sentimento de posse Porque os ciúmes São do quê? São de sentimento de posse É tocaram na minha mulher O que é isto? Não é? Tocaram para uma pessoa Que é individual Isto é um sentimento de posse Mas isso é possível Ter uma relação aberta Eu acho que há sempre alguém Que não está muito bacana Mas eu acho que têm de ser os dois Não, nunca são os dois Há sempre um Nunca são os dois Não dá a ideia O outro se calhar vai Mas está a aceitar Eu não sei se Eu não conheço nenhum casal de sucesso Que conhecido Aliás, olha O conhecemos que é o Will Smith Bem a Raik Fez à cabeça do miúdo Portanto Não quer estar aqui com coisas Mas acho melhor o sucesso Eu não sei se ele está contente Pois Então aqui Eu também acho que ele não queria Acho que foi ela Que lhe disse E ele disse Está bem, pronto Diz contra? Sim Sou, sou Quer dizer, contra? Eu não entendo Eu não queremos para nós Eu respeito Eu respeito Sim, sim Eu respeito Mas não Foda-se Está-me atrofiado É a cabeça Primeiro deixa-me só destacar Que estou a curtir para caralho O facto do Plutónio Estar com o símbolo Do Sporting ao peito E depois Deixa-me só dizer Está-me atrofiado É o microfone dele Não está como deve ser Conhece em alguém? Não me revejo Respeita esse lado É isso Tu, Arthur Para conheces Para muita gente Para não conheces Conheço Deu Porcaria Lá está Porque um dos lados Não estava a 100% Não leu o Guilherme Não leu o Guilherme Não leu o Guilherme Olha, afinal Estou a amar o Rogério Já não gosto Já não vou partilhar a casa contigo Já foi É um grande risco Mas esse risco acontece Até nos matrimónios É verdade Olha, mas também há profissões Essa era a outra pergunta Mas não sei se temos tempo Antes do Voice Eu acho que temos É, ó Inês Eu se calhar estava a fazer Alguma confusão Mas vou-te já dizer Portanto Portanto Estou só a ver Eu estou neste momento Só a ver Que é Eu acho que há profissões Que são melhores Para estar-te casado ou não Tipo, controle de tráfego aéreo Tens de estar ali concentrado Só trabalhas 6 horas Não Agora, por exemplo Tipo, um PT Ou um músico Ou um movimento Que vai ter mais vezes O controlador de tráfego aéreo Sabes o que é que eu quero dizer? Confirmas? Não confirmo Olá, meu nome é Dulce Eu gostaria de dizer desde já E dado um badinho ao plutônico Eu adoro as músicas Eu queria perguntar sobre o tema Se vocês acham que Os nossos traumas do passado Em relação ao amor Se nos toldam um pouco A nossa opinião Sobre casar ou ser solitário Por exemplo Eu já tive tantos Tantos palitos Tantas pessoas que me enganaram Que neste momento Eu sou que há relações Nada pessoais Olhar na firma Eu varro Varro o covere Uma semana com Dário Uma semana com Luísa Porque eu tenho Tenho o coração Que é uma piedra E a minha A questão era Se vocês acham Que existe Uma idade Para ser solteiro E uma idade Para casar Que eu, por exemplo Depois dos 70 anos Me vejo aí a varrer Patinhos Pois é, não sei Mas será que Alguém idealiza a ideia De estar solteiro Depois dos 70? Não Não Porquê? Porque nós viemos ao mundo Para ter companhia Até a Dom e a Eva Davam companhia antes Tu não tens 70 Como assim Ter 70 anos? Pá Bem, imagina Isso é Isso é o pior terror De qualquer pessoa Isso é o pior terror De qualquer pessoa Chegar aos 70 e tal E não ter Não ter mulher Meu, foda-se Mulher, homem Ou o que for Mano, com caralho Isso é muito mal Isso é muito, muito mal Não era só a Dom Ou era só a Eva A pobre é que não aguentava sozinha Sim Pás, acho que eu concordo com isso Eu acho que a vida Só faz sentido Porque temos alguém Com polição e testemunha Para contar as histórias Que nós vivemos Não sei Eu acho que Imagina Vou explicar Pode haver pessoas Que queiram estar sozinhas Mas regras geral As pessoas Sentem necessidade De se relacionar E de ter intimidade Com uma pessoa E imaginem Quando vocês têm 70 anos Vocês não devem ter Múltiplos parceiros Digo eu Digo eu Porquê? A vida não tem que ser Estudar, trabalhar, casar, filhos Mas eu disse que tinha que ser Mas eu disse alguma coisa dessas Eu disse alguma coisa Que tem a ver com isso Eu estou a dizer é que Em regra geral As pessoas Aos 70 anos Por norma Procuram ter companhia Certo? Eu não estou a dizer Que é mau Pelo menos Para mim é Para mim é Para mim é A grande pânico Vou-vos ser sincero Para mim é Mas lá está Sim mas a regra Malta é assim Tu podes querer estar sozinho Mas não me fodam E não me digam Que regra geral Na sociedade As pessoas Aos 70 anos Não querem estar acompanhadas E estar comprometidas Com alguém É que isso é só Uma premissa errada Estamos a falar Mano o João André Liga-me sempre Às piores horas As pessoas de idade Não têm companhia Estão todas na merda É isso que eu estou a dizer É lógico É lógico que sim É lógico que sim Podes ter companhia Se é isto Estamos a falar De intimidade E são casos De pessoas Que querem estar sozinhas Aos 70 e tal São casos raros São casos raros Pode existir Claro que sim Mas são casos raros É o que é Mano imagine Lá está Falamos quando vocês Estiverem 70 Porque agora Estamos a falar sobre isto E os viúvos Mano eu tenho quase A certeza absoluta Que os viúvos Não deviam querer estar sozinhos Os viúvos são pessoas Que não têm Outro remédio Porque permissa estúpida Os viúvos Tem os viúvos Mano foda-se Por amor de Deus Como caralho Só isso é que faz sentido Porque senão Somos coisas que não existem Andamos nós Todos fuços Mas não temos ninguém ao lado Que andou anos a ver E a dizer Eu sabia onde é que tu estava E onde é que estás agora É verdade Porque ter filhos E ter família É uma coisa tão importante Imagina Estou aos 70 Estás a caminhar É pá não sei Não concordo Honestamente E eu acho que A morte é uma coisa Individual Mas a vida é uma coisa De partida Por isso Tens de estar acompanhado Do teu ver nisso Deves Deves E na questão do casamento Só uma última pergunta Para nos dimos aí Aos reclames Se tivessem tipo Um casamento muito sólido E piscassem ali 78, 85, 89 Preferiam partir primeiro Que o amor da vossa vida Ou o amor da vossa vida Partir primeiro Mas eu por exemplo Eu também tenho Espera lá Vou voltar atrás Porque eu não ouvi esta Eu também sou um gajo Um bocado radical nestas merdas Eu para mim acho Que a minha vida Não faria sentido nenhum Se eu não tivesse filhos Vou ser sincero Claro que percebo Que hajam pessoas Que têm outras opiniões E outras cenas Mas para mim não faria sentido Luiz obrigado pelo sub Obrigadíssimo Obrigado pelo sub Obrigado Obrigadíssimo Obrigado 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 Muito sólido E piscassem ali 78, 85, 89 Preferiam partir primeiro Que o amor da vossa vida Ou o amor da vossa vida Partir primeiro Foda-se Ninguém quer morrer Eu acho que ninguém Quer morrer primeiro Digo eu Não sei Se calhar E há Se calhar Há pessoas que preferem Não sei Isso está complicado Eu acho Na realidade Ninguém quer morrer primeiro Imaginem Vocês podem dizer Do género Eu preferia Morrer primeiro Mas vocês Sentem realmente Que eu morrer primeiro Eu não sei Tenho 30 anos Eu não tenho 30 anos Gabriel Tenho 28 Vou fazer 29 Daqui a 7 dias 7 dias Portanto Está bem Está quase Falta um ano E tal Falta um ano E 7 dias Portanto Não tenho 30 anos Mas se me estás a perguntar Se está na altura Mano eu quero ter filhos Quando estiver pronto para isso Se não estou Agora não vale a pena Nasceu Eu não vou ter Eu não vou ter Vido sem ter condições Para os ter Ponto final Portanto até posso ter Os 45 Meu Deus Obrigado pelos 9 meses Obrigadíssimo Obrigado pelos 9 meses Obrigadíssimo Obrigado Ainda não consegui tomar Uma decisão Em relação aos filhos E sou bem mais velho Mano eu já sabia Que queria ter filhos Tipo Quando tinha 20 anos Estás a ver Agora efetivamente Não posso Agora efetivamente Não posso Ter filhos Sem ter condições Para os ter É só isso Pá começa a ser tarde Mano pois Olha É o que há Sim Idade ideal para ter filhos Mano eu não sei se há uma idade ideal Para ter filhos Mas sim Aos 35 é a idade normal Hoje em dia Honestamente Mano O puto vai ter O que eu quiser O puto vai ter Vai ter a idade que tiver E eu vou ter a idade que eu tiver que ter Não interessa Imagina Vocês Eu acho que O Gabri está aqui com uma conversa O Gabri está aqui com uma conversa Que eu vejo os chavalos Oh Gabri Que idade é que tu tens Só por curiosidade Que idade é que tens Mano 16 Pronto Tu tens noção da realidade Hoje em dia Não tens Mano Tens noção que tipo A maior parte da malta Não tem filhos Antes dos 30 Certo Porque a maior parte da malta Não tem condições para os ter Tens noção que a maior parte Da nossa geração Pelo menos da minha geração O pessoal não sai de casa dos pais Até aos 30 e poucos Hoje em dia Porque as rendas estão caríssimas E os ordenados não justificam Tens essa noção Certo? Pronto Gabri É porque quando chegar À tua altura Reza Reza miúdo Quando chegar à tua altura Não seja pior Mano Vou-te dizer Reza Reza Para quando chegar à tua altura Tu não tenhas 70 anos E o teu filho 15 Reza puto Porque eu vou-te dizer Olhando para como estão as coisas agora Meu amigo Meu amigo Reza puto E eu Muita sorte tenho eu Mano Muita sorte tenho eu Que felizmente Tenho uma casa minha Já há 3 anos Pá Mas pronto E tenho noção Que nem toda a gente Tem essa possibilidade Portanto é isso Já é isso Eu não vou ter um filho Sem estar minimamente Preparado para o ter Eu sei que isto é uma cena Um bocado fedida E as pessoas dizem Ah Tchim Mas tu verdadeiramente Nunca estás preparado Certo? Bro Pelo menos tenho que ter Mínima estabilidade financeira Se não tiver estabilidade financeira Não dá mano Não dá para mim Não faz sentido ter um filho Sem ter estabilidade financeira Não faz sentido Claro Pronto A minha irmã também teve A minha sobrinha Com 36 Ou 5 A Sarah trabalha No mesmo ramo que eu A Sarah trabalha Em apresentação Tipo Apresenta um programa Assim de televisão E é redatora Na IGN Portugal Sim Trabalha basicamente Não diria que é Diretamente na mesma área Que eu Mas sim É na mesma área que eu Basicamente Eu ia primeiro Tenho a casa toda paga Não tenho uma casa minha Arrendada Mas tenho uma casa minha Aliás vou mudar agora de casa Não tenho a casa toda paga Como vocês devem calcular Isso não é fácil Nem é de ter tão cedo Eventualmente Olha se fizesse uns casinhos Se calhar já tinha Mas pronto Eu também acho que fira primeiro Mas como também eu sou uma pessoa Que gosta de cuidar dos outros Pois é Estava de ir em segundo É verdade É verdade É verdade E deixo para pelar Era muito mais fácil A vida Se um gajo não tivesse Moral Hoje com o Plutónio E Carlitos Tu tens aí uma dinâmica Não tens? Eu queria agora Para fazer aqui um jogo Que é Eu vou dizer Cinco casais Muito conhecidos E que avaliássemos De um a dez Quão felizes eles estão Ou se é fachado E depois também Que justificássemos Daquilo que nós temos Em termos de percepção pública O grande problema é que Há casais que se odeiam Mas continuam juntos E eu acho que isso compensa Eu acho que a partir dos 65 Tipo olha valeu a pena Pode ir a esta mulher Mas é casa ou apartamento? Mano imagina Tipo um apartamento É uma casa Não deixa de ser casa Eu acho que isso compensa Eu acho que a partir dos 65 Tipo olha valeu a pena Pode ir a esta mulher Eu acho que sim Mas eu sou plémico nesta Mano não olhem Vou-te dizer uma coisa Eu sei que estás a brincar Mas não tem a ver com Valorizar mais os valores Do que as condições Para os meus filhos Tem a ver simplesmente Que eu não quero Quando os meus filhos cresçam Olhem para trás E digam Foda-se o meu pai fez tudo Por dinheiro É só isso Aliás Nem os meus filhos Nem eu Nem ninguém Ao pé de mim Eu por acaso gostava Quando os meus filhos Tipo crescessem Se orgulhassem Do trabalho que o pai fez Portanto sim mano Tipo A resposta à tua pergunta Que é brincar Eu sei Mas num tom sério Tipo Eu curti com os meus filhos Quando crescessem Tipo olhassem para trás E pensassem Foda-se realmente o meu pai Pá Fez uma cena fixe Trabalhou Não foi tipo tudo fácil Estás a ver? Michelle Obama E Barack Obama É E eles Validam aquela frase Atrás de um grande homem Está uma grande mulher E ao contrário também Ah ok Agora Agora A minha opinião É ao lado Não é ao lado É É assim Eu avalio Eu avalio num bom nove Eu acho que as Eu também estou lá em cima Sim 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 Oito Um 10 Um 10 Um 10 Um 10 Um 10 Mas eu acho que ele Pelo agora Se fosse um grande homem Tem que a deixar brilhar Até ao final É porque foram oito anos E ele sempre deixou Sim 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 Eu acho que ele sempre deixou Não é? Ela está a brilhar mais agora Do que ele Às vezes Dirias? Acho que sim Ela quer Brilhar até ao final Estamos a falar de quem? Mas eu acho que ele Pelo contrário também Eles lidam aquela frase E eles Ah o Obama e a mulher Não só Eles têm uma história Tipo de amizade Que dá para perceber Que eles têm Não só pelo tempo Que eles estão juntos Mas Pela forma como eles Resolvem as situações deles E não deixam passar nada Para fora E dia a dia Quando eles estão juntos Dá para perceber É a imagem que passa Quando é que eles conheceram? Muito antes São as coisas que eu gosto de terem Muito antes Não eu sei Eu sei Mas agora Tu não consegues ir ao Google Não É que eu gostava de ter Esta história de amor Como exemplo Às vezes gosto de ter modelos Ela atorou todas as As derrotas As grandes Como é que eu quero dizer Os grandes sonhos De Barack Obama Ela atorou isso tudo Ela estava contra Não era contra a presidência Mas contra aquilo que O Obama ia sofrer Nessa corrida E ele Mesmo assim apostou E ela aguentou isso tudo Portanto Mas eu também acho Que ela deve ser Mano Deixa-me só lembrar-me De outra cena Eu posso estar enganado Porque eu não sei Se ainda estão juntos ou não Mas acho que a história Do McGregor E da mulher Também é do caralho Acho que ela também Tipo Esteve com ele Desde que ele Tipo Basicamente Estava Na merda Certo? Sempre está calmo Ele nunca discutiu Ele nunca levantou O tom de voz Será? Posso estar errado Ela disse Ela disse Que é pá do teu maneiro Não sei o que tal E ele calmo Quem calmo Não é? Pela biografia era um bocado isso Ok Acho que é isso David Beckham E Vitória Ui Já tem as minhas dúvidas Pois é Não sei pá As pessoas sempre tiveram as dúvidas Mas eles mantiveram-se 23 anos juntos Uau Eu acho que ele sem um problema Que o Barack e o Michel Também são duas pessoas lindíssimas Mas a Vitória Pá Esteve em tour ainda com ele Estava em tour Pá não sei Não sei se não é mais difícil ser Se calhar A Vitória abdicou De cenas que ela gostava de fazer Pelo menos era o que ela fazia Se calhar mais cedo do que o Beckham Ah pois Aí podes questionar Se calhar algumas coisas Não sei Pá eu dou um 7 Mas eu acho que eles vão acabar Como o famoso casal Que me destruiu a mim o amor Que foi Brad Pitt com a Angelina Jolie Eu achava que eles iam ser felizes para sempre Ok ok Achava mesmo Tipo adotam pessoas E vão e vai E afinal É É um 7 Agora está ela Não está ele a processar-la a ela Por causa de uma propriedade Que ela quis vender Não sei se vocês viram isso ou não Mas o Brad Pitt está A processar a Angelina Jolie Por causa de um De um castelo que eles compraram E é Está grave aquela merda É uma data de expiração basicamente Não é Eu dou um 7 Que vai passar para um 3 Ui Ok Eu dou um 5 Eu dou um 6 Eu dou um 8 Ok Beyoncé e Jay-Z Fodido Eu sou suspeito Porquê? Porque ele é rap Pois é Mas eu acho que ela tem um ascendente sobre ele Eu digo um ascendente é tipo Como assim? Há sempre pessoas que têm um ligeiro mais controle na relação E às vezes pode mudar Tipo a meio que é Que é o que está a acontecer agora com os Obama Eu acho que ela tem estado por cima já há muitos anos Eu vejo ele teriam a Beyoncé supostamente Também acho que ela tem influenciado em boas decisões para ele E acho que uma boa mulher como um bom homem Mas no caso na perspectiva do homem Acho que uma boa mulher tem a capacidade de tornar melhor E isto vai de encontrar com o que estávamos a falar Eu também acho E acham que é mais fácil para manter um casamento Ter uma pessoa da mesma área Ou uma pessoa de uma área completamente diferente Compreendem-se mais Acho eu Também acho Podem conversar sobre as mesmas ideias Podem se divertir enquanto conversam E automaticamente, intelectualmente, estão mais ligados Emocionalmente e físicamente Então mas não é um bocado fachada também Ela não teve que aguentar muita coisa do Jay-Z Tipo o quê? Traições Não houve uma traição no meio Sim, sim, sim Para continuar é um casal poder do mundo Eu dou um 4 Aí eu dou um 10 Fechei agora 6 Um 10 4 8 Eu dou um pouco mais Eu vou-lhes dar 9 Vou-lhes meter no meio de sítio com os Obama Porquê? Porque o Obama foi há outros tempos E eles estão a superar esta fase Que estávamos a falar dos 2022 Que é mais difícil Internet e outras coisas Eles estão mais atuais Então vou-lhes dar as minhas Mesmo com traição? Sim, porque isso mostra que acima de tudo O amor deles prevaleceu Exato Pimba Pimba Não, faz sentido o que o Putónio está a dizer Faz sentido Eu também acho Mesmo tendo a vida aquela merda Tipo eles continuaram juntos por algum motivo Devido que a Beyoncé tenha tolerado uma traição à toa Está certo? Estamos a falar de amor Se estivéssemos a falar de ódio Ok Fez Eu fico com o 4 Fez o 8 Ok Eu agora estou um bocado arrependido Para ter dado 10 Para que eu queria dar 10 ao próximo Que é o Manuel Luís Gocha e o Rui Que é o namorado Ó mano, imaginem A cena de perdoar traições é uma cena boeda complexa Depende boeda da traição Depende boeda do que foi Depende boeda da forma como a pessoa lidou com isso Tipo imaginem Se uma pessoa chegar ao pé de vocês Se vocês namorarem com uma pessoa A pessoa vos trair de certa maneira Pá Não Foda-se É que se for uma cena física É fudido Eu percebo o que vocês estão a dizer É fudido Eu pessoalmente também sou um bocado Também sou um bocado rígido nessa merda Mas eu consigo perceber se uma pessoa Tipo vier Der come clean Ou seja, imagina Uma pessoa trair E imediatamente Logo a seguir Tipo For sincera logo com a pessoa Der os detalhes todos E não tiver a A mentir sobre o assunto E não sei o quê E mostrar real arrependimento Mano, eu não sei Eu acho que isso é uma coisa Que se pode ultrapassar Percebem Acho Acho Pá, os detalhes Mano, os detalhes obviamente Quando digo os detalhes É tipo as merdas que sejam mandatórias Não é tipo estar a dar os detalhes Daquilo que aconteceu Não é Mas é um bocado isso Pronto, exato É isso Essa premissa Do quem trai uma vez Trai mais de vezes Isso é Eu acho que isso é conversa De xaxa, malta Isso é aqueles ditados Tipo Isso é um bocado conversa de xaxa Não vos vou mentir É conversa de xaxa Isso é conversa de xaxa Sabem lá vocês Sabem lá vocês Como é que se dá para provar isso Não se consegue provar Isso é uma provo isso Mas pronto É fudido Isso vai de pessoa para pessoa Verdadeiramente E já namoram há anos Entretanto começaram a trabalhar juntos E devem ter passado Claro Pelo estigma durante bué de anos Tipo até terem assumido Que eu sei que demorou Eu acho que isso deve fortalecer Muito mais uma relação Tu quando partilhas uma dor com alguém Aliás Tipo todos os casamentos perfeitos Tu vais perceber Há ou que eles tiveram um grande drama A meio Que os fez Fez com que a amizade fosse mais forte Do que essa paixão Claro E eu acho que eles Acho que vão acabar juntos Agora este momento não é nada Mas é só uma homenagem ao amor Foi bonito É isso que eu estou a dizer É exatamente o que o Neverland está a dizer Mas depende da maneira como sabes da traição Imagina seres traído E saberes pelo teu parceiro Enquanto ele mostra arrependimento e honestidade Acho que o amor se espera Porque ela fica magoada durante um tempo E tu como traidor Tens que fazer voltar a acreditar e confiar em ti Porque a traída Não deixa de gostar de ti assim num segundo Exato Ou seja Eu acho que depende da forma como a pessoa que trai Basicamente confessa a traição E da forma como a pessoa que é traída Lida com isso Percebem? Ou seja Depende muito disso Ou seja Se as pessoas realmente confiarem uma na outra Acho que isso Acho que isso é superável Percebem aquilo que vocês dizem Para mim também é extremamente fodido Alguma vez pensar em desculpar uma traição Mas pá Acho que depende de muita coisa Depende de muitos fatores Acho que as coisas não podem ser assim Tão preto no branco Mas nunca vais confiar na pessoa da mesma forma Não sei mano Depende Depende do Jéssica Não sei Não sei se isso é bem assim como estás a dizer Não sei Acho que só quem passa por elas É que sabe mesmo Portanto eu também não consigo julgar pessoas Que perdoam traições Pá não consigo Foi bonito Compreende E também Porque esteste sete Demorado também Sete Espera aí Espera aí Sim O que é que aconteceu? É pá Também uma justificação para isto Eu achei muito bonito Aquele que tu disseste Que ele disse parabéns Mas irritou É na toda a extensão Sim 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 Quando esta uns Pá gosto deste microfone Da MF PPC Não sei Dá-me ideia Que a coisa pode Correr ao ego Não queria ir bem ao ego Sabes Mas sim Diria que faz-te tremer mais Do que numa outra relação mais comedida Isto faz sentido Eu sinto que o Gosha é uma pessoa muito inteligente E ainda que com o ego Ele há de saber Há de ter inteligência Para contornar os problemas Que lhe aparecem na vida real Também acho que sim Ou seja Quando digo vida real Não é que Ele não é real Mas é o trabalho dele Mas na vida pessoal dele Eu acho que ele tem inteligência Para saber resolver E ir girar E às vezes Para baixar o ego Fora do ecrã Ok Que isso também é bonito Às vezes Ele está sempre a vencer Sempre a dar a cara E depois Quando está em privado Nos grandes jantares Que ele dá Na quinta no lentejo Que ele tem Que ele está podre Eu já vi De certeza que ele diz Pai Eu vou contar histórias O Rui fala O Rui fala por mim Ele vai partir a casa de a dor Também tens a cena Que é Tu às vezes Tu na tua profissão No caso da profissão dele Que também exige ego Para ele fazer aquilo Daquela forma Como o brilho Se calhar ele usa aquilo Quando ele está a trabalhar Mas se calhar fora do trabalho dele Ele não deixa de ser Uma pessoa Cinco estrelas E mais que os pés no chão Não que ele não seja Claro Mas só que De uma forma geral Quando o ego está envolvido Numa pessoa Que no trabalho dele Existe que ele o use Acho que fora disso Às vezes A gente Não chegamos a perceber O quão boas pessoas Ou o quão bem geridas Estão certas pessoas Concordo Eu acho que vou dar um 11 E vou sublinhar Aquilo que eu disse Do outro casal Para mim também são exemplos Aníbal Cavaco Silva E Maria Cavaco Silva Não faço ideia X em 10 Também não sei Pai Eu acho que ele só odeia Tive-te dizer Sim Eu acho que Do que parece Ele não é um homem Muito Dado Sim E acho que ele é um homem Que não nasceu no seu tempo Como assim Normalmente isto é um elogio Às pessoas Ah ele está muito à frente Eu acho que Cavaco Silva Nasceu 27 anos atrás Ok ok Estamos a falar Do ex para o presidente Para a república E da sua Da primeira dama Não é Eu sinto que é daqueles casais Que quando vai jantar fora Não tem conversa Sabes São só os dois a Para tentar evitar Contacto visual com o outro Calhar até tem tipo E estamos a ser maus E agora estão a curtir A grande lenha Não é Eu prefiro imaginar De repente ela está sentada Em cima dele agora A ouvir isto É um bocado fodido De fazer este tipo de comentário Sobre a vida privada De outras pessoas No sentido em que tipo Mano Vocês não sabem Vocês sabem lá Como é que as pessoas são As pessoas não fazem A mínima ideia Mano As pessoas não fazem A mínima ideia Isto é um bocado Isto é um bocado Pá sei lá Ou seja Dá para um gajo se rir Como é lógico Não somos nós Mas eu consigo perceber O quão isto pode ter Ter-se chateado Imaginem que o Cavaco Via isto Se calhar ficava um bocado Fodido Mano Eu percebo Porque Não é muito difícil Ter malta na rádio Estão jovens Estamos em malta Estamos a inventar No máximo Mas eu imagino Que conversa é que eles têm Ou seja Deitam-se os dois Ao fim do dia Como é que foi o teu dia Têm isso Eu acho que Estão a debater O centralismo e o aborto Estão a ver Nunca vão para grandes conversas Estão tipo É pá também acho que sim Ferrovias E o centralismo Vocês não conseguem imaginar Os políticos Noutro contexto Que não seja A falar Ou estar na política Ou ser queridos Realmente é verdade Não dá É que tu olhas para um político Tu olhas sempre Para uma imagem muito fria Dos políticos Pois é Gandanglo Tipo nós nunca vemos Um político Tipo a ser piso A ser olha Tu querido Não dá Não Tipo a ser querido O António Costa Estás a ver Tipo o António Costa Tipo a fazer Uma massagem nos pés É pá Ok Ok Quando mete pés Eu queria só acabar Com uma Não tem mal Eu queria só acabar Com uma reflexão Que eu não sei Se concordam comigo Ser casado na Noruega É mais fácil Do que ser casado No Rio de Janeiro E tu gravaste agora Com um clipe lá no Rio Pá Bem deves saber Porque imagina Ter que trair Ou abandonar Um relacionamento Na Noruega de Quispo Eu acho que tens de trair Da Norá Que tens de sair de casa Para saíres do teu apartamento Para ir fazer a jeneira É pá Custa mais Não mete só Tipo imagina Teres problemas Nem digo separar Durante o inverno Problemas amorosos E durante o verão Pois é Olha para só quem Em Portugal Para a nota Isto é boé verdade Isto que ele está a dizer É boé verdade As pessoas no verão Tipo passam-se dos cornos Deve ser as hormonas É real esta merda As pessoas do inverno Têm de todas estar em relações No verão Passam-se todas dos cornos É real isto Poxa cá há pessoas que dizem Olha pá Estás cá ao verão Para vou-me divorciar Ou para até chegar o Natal Vou ficar comprometido Sim Pronto Eu acho que Eu acho que Devíamos fazer uma troca Tipo do mundo inteiro Devíamos combinar Todos E devíamos trocar Todos de hemisfério Os que não estão solteiros Nasceram para ser solteiros Desceram para sul Ok Os que nasceram Para ser casados Mas que não estão a aguentar Porque há muito assédio E há pessoas que se metem contigo Subiram para Pá Eu dizia de Copenhaga para cima Estavam lá os casados todos E as pessoas sabiam Que aquilo era só pessoas Que queriam estar casadas Ok Não era justo Pá Concordam comigo Acho que Queremos apostar nisso Pronto Sim senhor Agora Queria que pusesses a música Do Plutónio assim Soft Exatamente Queria agradecer para o Plutónio Muito obrigado Por esta reflexão sobre o amor Pá Chegámos pelo menos a uma conclusão Que o amor existe E o amor salva E o amor salva Exatamente Dilemas Dilemas Além Foda-se Tenho pena do áudio dele não estar fixe Yeah Foi fixe Por acaso Gostei Gostei da cena do Plutónio Por acaso Mas fixe Gostei 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 bios